Hoje nós vamos apresentar a cidade de Santana do Paraíso, que é uma cidade pequena, área urbana, mas um território bem grande e muito bonito, com muitas belezas naturais, cachoeiras e outras coisas mais. Então eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e ative o sininho para quando a gente mostrar, postar aqui outros vídeos da nossa região. E onde nós estivermos passando, possa chegar notificações para vocês e vocês possam estar assistindo nossos vídeos. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo também com os amigos que porventura moram na cidade ou é da região e queiram ter interesse em assistir o vídeo. Compartilhe com os amigos. Nós vamos dividir esse vídeo aqui em duas partes. Vai ser uma parte aqui, mais ou menos, do meio da cidade, da entrada, a parte da entrada aqui e a outra metade, a parte da saída e a parte do centro da cidade. Se eu postar o vídeo todo aqui, completo, vai ficar muito grande. Então eu vou dividir no meio, fica mais fácil aqui para poder assistir. Também eu não vou filmar muito alto nem muito baixo, porque a cidade vai ficar um pouco grande. Se eu for filmar com muito detalhe embaixo, vai ficar um vídeo muito grande também. Vou tentar pegar o máximo que eu puder aqui, apresentando bem aí a cidade. Tem uma cachoeira ali, do lado esquerdo ali, a gente teve um pedaço dela no início do vídeo. Nós vamos lá nela, tentar ver lá o que a gente consegue ver. Mas vou só até aqui onde eu vou dividir a cidade e vou voltar, pegando ali o lado esquerdo ali, que tem uma área muito bonita ali. Então vamos lá com a gente. Espero que vocês gostem do vídeo aí, beleza? Santana do Paraíso tem uma área verde muito grande, né? Tem ali para tudo que você passou a cidade para frente ali, você tem um acesso à esquerda ali, que sobe para os cocais, né? E tem também, você indo direto, você chega lá na cidade de Mesquita. Então aquilo ali, tudo ali é áreas de fazendas, também algumas reservas de matas. E também tem muita plantação de eucalipto, que é para poder estar abastecendo a Cenibra, né? Que é uma empresa de celulose aqui na nossa região. Vamos utilizar esse pedaço aqui, que está sem casa aqui, nessa área verde aqui, para a gente dividir aqui o primeiro vídeo e o segundo vídeo. Daqui para trás, daqui para frente, né? Vamos fazer um vídeo e lá para trás eu sento outro vídeo. Eu, sobrevoando aqui a cidade, eu confesso que eu não conhecia, né? A cidade de Santana do Paraíso, do jeito que eu estou vendo aqui agora. Acredito que muitas pessoas também que vão assistir esse vídeo, também não conhecia, muitas casas bonitas, está vendo aí? Os sítios, parece que são sítios aí, bem dentro da cidade mesmo. E as ruas de trás, está vendo? Muito bem, tudo bonito, né? Verdinho, as coisas, as casas bem estruturadas. Eu, geralmente, só passo na avenida principal, né? Que é ali a MG 232, né? Que corta a cidade aí. E a gente não vê essas áreas tão bonitas que tem aí na cidade. Se tiver alguém que conheça bem aí a cidade, e tiver alguma informação, né? Falando de alguma coisa que a gente filmou aí, que a gente não falou, deixe nos comentários aí, para poder estar agregando aí na informação. E quem for assistir o vídeo aqui posteriormente, daqui a um ano, dez anos, vinte anos, vai estar sabendo aí o que está acontecendo aí no vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui estamos chegando no local que eu estava querendo chegar, né? Filma lá embaixo, lá. Mas esse local aqui foi onde eu mais me admirei aqui. Foi essa grota aqui, para cima, aqui. Vamos chegar ali. Primeiro, vamos filmar o morro aqui. Ela tem a grota, ali, tem uma cachoeira bonita descendo ali. Vocês vão ver aí, aqui para frente. Vou tentar chegar mais próximo dela, lá da cachoeira. Impressionante, o tamanho da queda dela. Primeiro, vamos filmar aqui, as partes aqui das casas aqui, porque depois, quando o vídeo está pronto, ficou em algum lugar sem filmar, o pessoal começa falando no comentário, ah, não filmou minha casa, filmou só um pedaço aqui da minha casa. O pessoal queria ver onde é a casa dele, ver direitinho. E, às vezes, a gente não consegue filmar tudo, né? Mas, a gente tenta passar o máximo possível aí, para poder já mostrar a maior parte possível aí. Aqui, já passa num pedacinho aqui, sem casa, né? E já entra no outro bairro aqui. Quem se lembra o nome do bairro aí, pessoal, deixa aí no comentário aí, para a gente. É porque... Paraíso, por não ser uma cidade tão grande, então, a gente não conhece, assim, os bairros, né? O nome dos bairros é direitinho. Tem um campo aqui bacana, um campo bem gramadinho, está com a grama meia alta, porque nesse período agora não está tendo jogo, né? Mês que vem já começa aí o futebol amador de novo. E aí o pessoal vai preparar o campo aí, para receber os jogos aí. Olha aqui, tem um bairro muito bem estruturado, as ruas bem feitas, né? Bem divididas. E tem um morrinho, fica até bonito, né? O morrinho aqui, com a imagem aqui, com aquela mata lá nos fins das pedras, lá nas montanhas. Ficou muito bacana aí, essa imagem aí. Vamos retornar aqui, voltar aqui embaixo para estar uma escola, para estar uma escola, o campo, né? Parece que tem uma escola do lado do campo aí. Quem souber aí o nome da escola, pessoal, comenta para nós aí, não deixa a gente ficar na dúvida aí, não. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É muito bonito, pessoal aqui, morador da cidade aqui, são privilegiados mesmo com essa natureza, essas montanhas em volta da cidade aí. Então é um privilégio muito grande que tem aí, de ter essas belezas naturais aí no quintal de casa, vamos falar assim. Olha lá a cachoeira, olha como é que está longe, estou indo, estou indo e a cachoeira não está chegando perto, está bem longe a cachoeira, vamos chegar lá para a gente ver. Essa aqui é só uma das cachoeiras, pessoal, uma das cachoeiras que tem aí na cidade aqui, né? E tem essa aqui que é bem próximo da cidade e tem muitas cachoeiras, né? Para lá, subindo a Serra de Cocás ou ir no sentido mesquita ali também. Cachoeira do Paraíso, Cachoeira do Bela Vista, são cachoeiras assim que, essas duas cachoeiras, é cachoeira que cobra a entrada, né? Então já tem uma estrutura para receber as pessoas, mas também no meio do mar tem muita cachoeira, né? Está lá perdida lá no mato, tem bastante aí. Olha aqui, estamos chegando aqui próximo a ela, dá para ver ali a água correndo já, e o reflexo do sol ali está atrapalhando um pouco, vamos tentar ver se a gente consegue virar um pouco aqui para pegar uma imagem melhor, sem o reflexo do sol ali. Aí mostramos toda a corredeira dela ali, mas agora pessoal, a bateria, já estamos aqui com 11 minutos de voo, eu não posso ficar muito tempo aqui, né? Então eu vou descer, a bateria já está, já vai solicitar aqui um retorno, né? Se eu ficar aí, vai dar, não vai dar para voltar. Queria ter mais tempo para subir lá em cima da cachoeira lá, mas outra hora a gente filmou essa cachoeira aí, que é muito bonita, vai lá em cima dela outra hora. É muito bonito pessoal, muito bonita essa natureza com a cidade aí, esse contraste aí fica, fica muito bonito mesmo. Nós vamos chegar ali para descer, nós vamos terminar de filmar o centro da cidade lá, tem umas chácaras também muito bonitas ali, tem a parte da igreja, né? Tem a igreja matriz, está lá no centro da cidade também, e o centro comercial da cidade, né? Vamos filmar lá agora o próximo vídeo, vai ficar para o próximo vídeo, porque vai ficar muito grande esse vídeo aqui, então, para não ficar muito grande, vamos dividir ele em dois, que vai ser postado aí posteriormente, beleza? Quer pedir aí quem não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ativa o sininho aí, né? Deixe um joinha no vídeo também, e compartilhe com os amigos aí, para ajudar a gente aí, beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí, e se inscreva no canal, ativa o sininho aí, e se inscreva no canal, ativa o sininho aí, Obrigado.